Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, meu nome é André Mendonça. Eu sou o coordenador do projeto Laboratório de Metacognição Aprender a Aprender, vulgo Lama. Este projeto é o fruto de uma colaboração entre a 3G2 e o Gabinete de Comunicação de Ciência da Fundação Chapalimó. E, acima de tudo, é importante salientar que este projeto é financiado pela Fundação BPI La Caixa. O Lama é um projeto de educação não formal de ciência no qual tentamos inverter um bocado a sala de aula e pretendemos que o desempenho escolar dos nossos alunos seja melhorado. Para isso, tentamos prepará-los a terem mais independência no seu processo de estudo, recorrendo a um método em que nos baseamos em estratégias metacognitivas. Na prática, o que isto quer dizer é que tentamos que eles respondam constantemente à seguinte pergunta O que é que eu tenho que aprender? E, assim, focamos-nos no conceito de metacognição que é o saber o que já sabemos. A ideia de base é que, ao sabermos onde nos encontramos numa trajetória de aprendizagem conseguimos otimizar o caminho que temos que seguir no futuro. O produto final que nós pretendemos é a criação de dois cursos online um sobre neurociências e outro sobre machine learning. A ideia destes temas surgiu pelo facto de que em ambos os campos estas palavras metacognição e confiança são várias vezes utilizadas o que catalisa a aprendizagem dos alunos. Nesta primeira fase, nós testamos todos estes conceitos de uma maneira presencial com cerca de 40 alunos que vieram todos da zona de Lisboa e a segunda fase era suposto envolver alunos mais desfavorecidos de zonas remotas como Figueiredo Castelo Rodrigo através da Câmara Municipal e Olhão através do agrupamento escolar dessa área. Só que, por causa da pandemia do Covid-19 nós tivemos que nos adaptar de repente e tivemos que passar diretamente à última fase que é a implementação a 100% do curso online. Portanto, agora a partir da terceira semana de Maio o que nós vamos ter são cerca de 50 alunos que vão testar o nosso lama exclusivamente online. Tudo isto dito a verdade é que no contexto atual a popularidade deste tipo de ferramentas é cada vez mais óbvia. E o que nós gostávamos de fazer é que o nosso lama se expandisse a outras disciplinas que fazem parte do programa curricular e queremos desenvolver professores e alunos para nos ajudar a otimizar isto. é que na nossa perspectiva é urgente reinventarmos todo o sistema educativo não destruí-lo mas reinventar de modo a que ele se torne melhor mais otimizado às novas tecnologias e também para tentarmos minimizar a pressão que existe sobre o educador. Dito isto, a última mensagem que quero transmitir é que se quiserem mais informações por favor visitem o nosso website lama.org e obrigado pela atenção.